Aí, gravando? Hello, galerinha aqui do YouTube! Sejam bem-vindos a esse grande apartamento, enorme apartamento! Onde estamos, Felipe? Não, Felipe, dá oi! Hello, galerinha! Olha, o engenheiro hoje tá diferente! Trabalhar na praia, né? Tem, trabalhar na praia é assim, ó! A gente é caissara, né, Felipe? Conta a história do caissara aí! Um dia, a gente tá vendo na Ilha do Mel, e daí a minha filha falou pra mim, assim, ó! Ó, na parte sul, lá da ilha, tem muito caissara! Aí tá, beleza! Também chegou pra mim, ó! Será que é caissara? Será que é mosquito? Eu jurava que caissara é mosquito, meu povo! Olha, Felipe, mostra esse apartamento! Onde nós estamos! Nós estamos no primeiro investimento Golat Morassini! É isso aqui! Só que a galera foi mais nova! Agora é do pai do Felipe, né? E a gente tá aqui pra fazer um projeto, Felipe, tá fazendo um projeto de imóveis aqui, pra aproveitar bem esse espaço, né, Felipe? Felipe, pra falar quantos metros quadrados tem esse apartamento? Então, pessoal, esse aqui é um estúdio, fica aí em Balneário Caravelas, fica no município de Matinhos. É do latim, tá? Na cidade de Matinhos. Isso. Faz parte do município, são uns balneários que tem em sequência, né? Então, é uma praia bem legal, uma praia que tá ficando bastante movimentada aqui agora. E esse estúdio aqui, ele tem 22 metros quadrados privativo, né? E mais uma vaga de garagem. Então, ele é bem pequenininho, a gente vai montar um projeto de interior pra mobiliar ele. Pra quando a gente quiser, enfim, passar um final de semana, ou alugar no Airbnb, aí tá tudo certinho já. Felipe, quantos metros quadrados tem o nosso quarto? Só pra eles terem uma ideia, mais ou menos, do tamanho do estúdio. Tem 14 metros quadrados. 14. Então, aqui é o dobro do nosso quarto. Aqui, realmente, é um estúdio. Ele é uma peça só com banheiro. Vamos mostrar pra vocês aqui agora. Pessoal, aqui é a entrada, né? Aqui nós vamos montar, vou mostrar o projeto pra vocês. Aqui vai ficar uma lavanderia bem pequena. Tem a parte do banheiro. Vamos ver o banheiro lá. O banheiro tá que tem um tamanho bom. Olha, Felipe, é quantos anos, mais ou menos, quantos anos, mais ou menos, que a gente comprou esse apartamento com o teu pai? Porque quando a gente comprou, a gente comprou junto com o pai e o Felipe, de metade. Faz três anos que a gente comprou e demorou dois anos pra ficar pronto aqui. Dois anos. E aqui ficou pronto desde janeiro, mas é desde janeiro fechado aqui porque a gente não fez os móveis ainda. Na época, a gente pagou um preço muito bom porque a gente comprou uma planta, né, Felipe? Exatamente. Foi um investimento que eu e o Felipe fizemos junto com o pai dele e, infelizmente, na metade da nossa construção, na verdade, hoje já se arrependeu um monte, né, Felipe? Sim. Porque a gente podia ter se apertado um pouquinho, ficado sem algumas coisas lá em casa por um tempo e a gente podia ter continuado com o nosso apartamento, né? Como eu também era apenas um investimento, a gente não sabia se ia vender depois de ficar pronto, aí acabou que a gente, né, o meu pai comprou a nossa parte e ficou. Ajudou muito nós também na época, né? Sim, né? Porque a gente estava construindo a nossa casa. Então, aí agora aqui, a gente decidiu não vender e ficar com ele pelo menos um tempo aí para ver como é que vai ser se a gente consegue alugar na RDB e até para a gente vir, às vezes, né? Gente, é pequeno, mas é um lugar muito lindo, né, Felipe? Vamos mostrar um pouquinho da praia. Vamos mostrar. É lindo demais. Para você que, às vezes, quer fazer um investimento, alguma coisa, você nem pode procurar aí essa praia que eu acho bem legal, bem interessante, né? Então, vamos mostrar aqui para a irmã? Vamos. Então, pessoal, aqui vai ficar em sequência o painel de TV e aqui a parte de cozinha, né? Então, no outro lado, aqui a gente... Fê, só para a gente entender, então, lá lavanderia, lá na ponta. A irmã de TV e cozinha. E cozinha. E aqui vai ficar o espaço da cama, né? Uma cama que vai servir de sofá e vai ficar o espaço para mesa também que a gente pode levar essa mesa para fora, a gente colocou os hidros que fecham essa casa e, possivelmente, talvez a gente tire essa porta e como vai ficar fechado lá. Chega para cá. Então, a gente colocou o sistema de vidro que fecha, né? Tudo a sacar. E aqui tem uma churrasqueira pequena. Gente, tem até churrasqueira, meu povo. Olha isso aqui. Olha essa imagem. Olha que lindo isso aqui. Eu lembro que teu pai tinha também a chance de ter comprado um apartamento do lado, né? Efeito maior. É, dava para ter comprado dois e um mim, mas como a gente não sabia onde ia ficar, acabou que não comprou, né? E tem para pensar que fez isso aqui? Tem. Olha que legal. E aqui está construindo um luxo atrás também, né? Tá, tem mais dois blocos, né? É enorme. Vou mostrar um pouco para vocês daqui atrás. E aí Tchau, tchau. Então tá aí pessoal, esse é o nosso estúdio e vamos mostrar os projetos pra vocês. E vamos mostrar um pouco da área de lazer e os blocos que ainda estão construindo. Ó, esse daqui é o projeto. Quartil de cozinha, sala e lavanderia. Aqui olha que o Felipe falou que vai mudar, né? Esse aqui é o projeto. É, está sendo feita algumas alterações aí no projeto ainda, beleza pessoal? Então, vamos subir lá e mostrar pra eles. Bora, bora, porque tem muita coisa legal pra mostrar aqui no estúdio ainda. Vou gravar. Medianeira de ano, ó. Peguei, gravei. É a ferramenta de trabalho. Ó, cada... É quantos andares por cima? Só um. Ah, são quatro andares, então. Só, só que em cima é sala de lazer. Não, não, não. Chegamos na área de lazer, pessoal. Olha, vamos começar aqui. Aqui vai ser um salão de festas. Um churrasqueiro. Muito legal. Vamos colocar aqui, frasqueiro, aqui. A gente vai colocar as mesas e o que precisar. Tem dois banheiros também lá na ponta. Felipe, mas essa questão da idílago decoração aqui mesmo e coisa, o apartamento... O condomínio faz agora. O condomínio? Aham. E quanto que a gente colocando aqui? Só cinco, dez horas. Tá ótimo, né? Por enquanto não tem nada, né? Quero saber quando pode colocar as coisas. Vai ter mais. Aqui é da mesma construtora? É, aqui na verdade vai ser tudo... Vai ser mais dois blocos. E vai ser tudo o mesmo. Ah, tá. O mesmo que tem aqui. O pessoal vai usar tudo? Essa área comum aqui, o pessoal vai ajudar a usar. Não. Essa aqui é desse bloco. Ah, tá. Aí lá vai ser um bloco, lá vai ser outro bloco. E essa área no meio, vai ter mais uma área comum aqui no meio. Que vai ter... Depois eu mostro o projeto pra vocês. Vai ter piscina? Vai ter tipo uma pracinha, um negócio assim. Olha essa imagem. Olha esse espaço. Muito top. Então, do mesmo jeito que tem aquele salão daquele lado, tem desse lado aqui também. Meu Deus, mas é muita área comum, né? Tá fechando. Mas é igual, só espelho. Gente, mas é muito grande. E essa área dentro é uma área comum, pra usar, pra gente fazer certo. Ah, sim. Mas, meu, olha isso aqui. Aqui temos a busca da praia. E nós estamos em setembro, mas geralmente essa praia fica cheia. Gente, estamos rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. E deixa aquele like que tem dancinha. Lá do outro lado tem esse espaço aqui também, olha. Tem. Aqui tem lá também. Uhum, tem uma ducha ali. Só faltou uma piscina aqui. Só faltou uma piscina aqui em cima. Tem praia pra caramba, hein? Ah, pô pra caramba. Ah, Felipe, então o pai já vai mandar fazer os móveis aqui? Por agora? Então, quando estiver pronto, a gente também vem mostrar pra vocês os móveis prontos. E eu sempre falo da importância... Final do ano já tá. E eu sempre falo pra vocês a importância de ter um projeto pra aproveitar bem o espaço. Ainda mais numa situação dessa, que é um espaço pequeno, né? Um apartamento pequeno. Ó, a dúvida é... Estamos olhando o que os vizinhos fizeram lá. O vizinho colocou uma cortina. Tá mobiliado? Aquele lá será aí, vô? E tá vendendo. Ali, ó, o cara fez dois, ó. Olha! Ó lá, ó. Juntou dois apartamentos. Fizeram dois. Olha, cada janelinha é um, né? Ali o cara fez dois, ó. Então, 44 metros. Olha, lá em cima tem alguém morando. Lá em cima também é dois, né, Fê? Lá em cima. É da rede lá. É. Olha lá, tem rede, tem decoração. Tem prantinha. Eu morava aqui de boa. Vou mostrar pra vocês a praia lá. Como que é? Peraí. Peraí. Acho que veio um drone. Alguém conhece o Janho? Todo Nicolas Cagezinha. Gente, se sim, coloca aqui nos comentários pra ver se vocês conhecem o Janho. Olha que delícia isso aqui, gente. Uma praia deserta. Muito bom. Muito toppers. Água bem tranquila. Não é agitada. Só que o tempo tá fechado, né? Lá, ó. Lá tem um morro, tá vendo? Lá, ó. Lá é Matinhos, Caiobá. Bem pertinho. Bora. Bora. Bora embora. Minha sogra tá me esperando. É isso, gente. Deixa aqui seus comentários, sua curtida. Que eu voltarei logo. Logo, logo, logo. Com mais novidades. Pra vocês. Espera. Espera. Não me deixa. Ai, tô descabelada. Praia, né? Ah, que engraçado. A cara, né? Tô mãe deve estar te xingando aí dentro. Não tá. Eu sabia. Ela tá aí, não tá xingando, não? Não tá me defendendo, não? Então é isso, pessoal. Mostramos pra vocês aqui o nosso estúdio. É isso. Deixa aquele like pro Felipe voltar, né, Fê? Se inscreve aqui no canal. Mostrar mais projetos pra vocês. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.